Aonde vocês pensam que vão? Onde vai de zoom? Não vai alugar nenhum Onde vai de zoom? Não vai alugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado Outro lado, se quiser voar, se quiser voar Pra lua da Shell, tá com sua identidade Mas abre o seu foguete, viagem de abenço e vé Only fools are rushing But I can't help Falling in love with you Like a river flow Que se perdeu Vem que a viola e a sanfona que eu tocava Deixa um pule de café em cima do fogão Fogão de lenha Morena Tropicana Eu quero teu tavô Ou seria só delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã Bias Próximo A